de novo quem é a vez de quem agora? a mulher do cabelo a cegueta e a sala de um ritual de novo quem é agora? é a vez da do do que? capitulo 10 trancado ah, trancado não é, eu tenho que ir pro fundo da casa é, já não tem tanto tempo pra Mio também vamos salvar a Mio então, vamos nossa mano, agora eu tô com vontade de jogar isso aqui salvar a Mio? é com nós mesmo mano calma aí ah é, mostrou a mulher do do dos cabelos de Oniga então vamos ah, vou aumentar o level dessa bicha aqui porque tá foda mano tô com 62 mil vou aumentar o level então né aqui 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 vinte e dois sobrou vinte e dois mil hummm e aqui opa, errei aqui tem outro eu vou aumentar o zero só vou aumentar o zero ok status não né aqui, aqui vamos botar aqui esse e aqui esse ai ai vamos usar tá no zero né ok vamos pegar o remedinho lá em cima ali será que eles estão na diferente, em diferente tempo dentro da casa? porque com arei aqui tá hemorróida né com ele não tem o ataporra para para de chorar eu tô aqui eu vou te proteger minha gatinha não chore mas eu cheguei aqui baby o homem tem que encarar seus medos vem cá bicha ta tendo caso ah não vamos te matar agora vem cá baby vem cá baby falta o frame ué mais um mais outro heeey hooo let's go bicha ah tá aqui atrás achei Hadouken ah não solto o Hadouken ah não solto o Hadouken ah não solto o Hadouken só que achei que ia soltar pode vim Joe NOSSA me larga Joe nossa ele tem defesa alta né acho que é bom só que ele não consegue saber engano isso foi enganation agora só que ele não consegue saber onde o fantasma ta calma ai não da pra usar oh não da pra usar o zero vei cadê a porra do fantasma? achei engana vamo usar esse aqui então vamo usar esse aqui então vem cá baby vem cá baby vamo baby mais um uuuu 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 gatinha ai Por que depois que ela ataca, ela fica com cara normal, né? Podia ficar assim pro resto da vida. Resto da morte, sei lá. Ó o cabelo! Ih, engana! Andar o Hadouken de cabelo. Cadê? Aí ó. Ó o Hadouken de novo. Ah, ela ali. Nossa! Carai. Ok. Hadouken, o Shoryu, quem? Hadouken! Tá dando o Hadouken só agora, velho? Loot como homem! Dá medo, pra que vindo com tanta pressa assim? Ui, engana! Nossa, foi quase agora, hein? Oh, Hadouken! Calma aí! E então, eu não consegui. É... O que foi? E aí? Como é? É... 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 Ele não consegue usar lente, né? Lente que eu digo assim, né? Ele não consegue usar lente. Não sei o que que é isso. Ae, finalmente. Ae! Chave. Ó, eu deixei essa luta aí no speed up porque, velho, demorou muito, mano. Hã? Não é aqui não, essa chave? Acho que eu fiquei uns 5 minutos lutando com essa bicha aí. Nadejko, nadejko. Hã, mamama... Ah, só. Essa chave, esse pá, é aquela da entrada. E agora vamos... Vamos arranjar um jeito de ir pra entrada rápido. Não é aqui não. É aqui. Vamos rápido pra entrada. É... Desce ali. Carai. Calma aí. Desce aqui. Não é aqui não. Onde eu tô, velho? Aqui. Aí desce aqui. Chega aqui. Vem pra cá. Não, aqui não é. Hum... Entra aqui. Aqui. Ah, aqui mesmo. Aqui. Aí vem pra cá. Ah só. Vem pra cá. Opa. Essa chave eu acho que é aquela... Aquela... Aquela portinha lá do começo da casa. Não sei se vocês lembram. É... Calma aí. Vamos ver pelo mapa. Onde tem que ir? Vamos pra cá. Ah, é aqui direto mesmo. Eu ia dar uma volta agora. Bem no comecinho da casa mesmo. Lá onde tem aquele... Aqueles vasos lá. Não sei se vocês lembram. Mas é lá. Eu acho que é. Nadechico. 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 Chama a porta né. Vamos lá então abrir mano. Só que tenho certeza que vai aparecer alguma bicha louca. Correndo atrás de mim aqui. E não basta aquela mulher dos cabelos soltando Hadouken. Bicha louca.